E olha só como é que nós estamos hoje, olha só o sol maravilhoso aqui ó, eita Deus poderoso! E olha quem tá aqui, Davi! Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, eu sou o Rafael e hoje é o dia da gente levar essas mulheres pra conhecer a cidade. E começamos o vídeo aonde? No lugar aonde a gente viemos conhecer aqui, o nosso irmão Tiago que nos apresentou esse lugar. Eu pensei que não ia acertar o caminho, mas acertei, aqui estamos. E olha só, as mulheres aí já estão curtindo o lugar. Dona Jacira já molhou os pés ali. E olha o outro aqui ó, pegou uma espiga de milho e tá tentando comer. Mas é isso, hoje nós vamos mostrar pra essas mulheres aqui a cidade, pra elas conhecerem a cidade. É, agora paramos aqui no centro, perto da praça. Olha os busão passando aí ó. Daniel dormiu. E o povo tá lá dentro dessa loja aí, que vieram comprar o chinelo pra Dona Jacira. Eles saíram e deixaram até a porta do carro aberto, né? Nós estamos aqui a bordo do carro do nosso irmão Tiago, um corcinha. Agora vamos esperar ela sair aí pra gente apresentar outros lugares, né? Já começando no lugar melhor, já levei elas logo no melhor lugar aqui, que tem por aqui, né? Num dos melhores lugares, que tem outras cachoeiras, mas ainda não conheço, ainda não fui. Mas aquela dali é uma das melhores, né? Por quê? Porque lá é bom pras crianças tomar banho, pra quem tem filho. Pras crianças lá se divertirem, é um lugar muito bom. E fatuma, até nós mesmos, eu que não sei nadar, por exemplo, é um lugar muito bom. Então vou esperar elas saírem daqui, né? Dessa lojinha, que elas foram lá atrás de chinelo. E vamos apresentar o resto da cidade pra elas. Tem muita coisa pra mostrar ainda pra elas aqui. Apesar da cidade ser pequena, tem bastante coisa pra mostrar. Agora estamos aqui de pé de capaça. Eu entrei nessa padaria, eu nunca tinha entrado. Pensa numa padaria da hora. Acho que é a melhor padaria que tem aqui. É a padaria do centro. E as mulheres já voltaram. Comprar pão. As mulheres aí, tá todo mundo com fome. Desistiram de... Baciar. De conhecer a cidade. Aí tem que ir pra casa que tá todo mundo com fome. Então vamos pra casa, né? Agora chegamos em casa, as mulheradas tá aprontando, ó. E o Daniel arrumou uma raquete que a vó dele deu pra ele, aí ó. Você vai fazer o que com essa raquete aí? Pegar os mosquitos e matar. Matar os mosquitos? É muito mosquito, né? Que fica voando. Ó um aí, ó um. Tô vendo um monte. É mosquito demais nesse lugar. Fica atacando o nosso rosto, não tem porquê. E também vamos fazer, olha aí. Mandioca transada. Hoje tem mandioca adornada. Dá pra fazer bolo de mandioca. Eu quero bolo de mandioca. É isso aí, hein? Eu quero bolo de mandioca, viu? Vamos fazer bolo de mandioca agora. Comer mandioca frita, mandioca cozida, mandioca com carne e mandioca... É bolo de mandioca. Eu quero fazer mandioca com bolo. Eu ia falar mandioca com bolo, mas é bolo de mandioca. Falando e pergunta até hoje que vem. Pois é, depois... Vamos tomarmos um banho aqui. Todo mundo tomou banho, né, Daniel? Agora nós vamos ali buscar um chá. Vamos buscar um chá ali. Porque acabou o chá do... Do Davi. Do Davi. E... Eu tô com um probleminha. Já é a terceira vez que eu fico com pressão alta. Eu tenho que correr atrás do médico pra mim saber o que é isso. E eu, quando tomo esse chá, eu melhoro. Então, vamos lá buscar esse chá. E vamos ver se elas vão ter coragem de, pelo menos, ir ali na praça do centro ali. Pra elas ficar um pouquinho. Nós fomos lá na frente, mas elas não quis descer. É que tava todo mundo com fome. Quis ir embora comer. Mas agora nós vamos ver se passa lá. Já fomos. Voltamos. E olha aí a mandioca aí. Deu certo, ó. Deu bom. E também agora pegamos aqui, ó. Uma sacola cheia, né, de erva acadeira pra fazer chá. Porque esse garoto aqui agora, ele só tá bebendo chá. Ele não tá bebendo leite, ele só tá bebendo chá. Então... Não pode ficar sem o chazinho dele. Nós temos que ter o chá dele. Porque ele sempre pede. Ele vai lá perto da pia, lá e começa a pedir. Dá, 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 dá. Dá, dá dele é o chá. Né, então... Tivemos que buscar. Ainda bem, né, que ele gosta de chá. Porque aquele dali, ó. Esse é o que que eu tomo? Esse aí não quer nem saber. É igualzinho eu. E eu não quero saber mais. Hoje eu vou ter que tomar, né. Porque eu tô com uma dor de cabeça chata pra medir a pressão. Ali tava 16. E esse chá ajuda a melhorar a pressão, né. Mas, enfim... Preciso ir no médico, me consultar, pra saber por que que minha pressão tá aumentando desse jeito, né. E... Minha mãe, ela tem problema de pressão. E a avó da Daniela também. Tem problema de pressão. Eu não sei, né. Tem que cuidar. Tem que cuidar porque vai que, né... Enfim... E como muitos me conhecem e você não me conhece, vai saber que eu sou meio fresco pra comida. Eu não como muita verdura, né. Então, tá explicado aí o motivo. Talvez, né. Possa ser. Ou não é. Mas... Esse foi o dia de hoje. Tentei mostrar um pouquinho da cidade pra elas. Não mostrei tudo porque, né... Houve aquele... A barriga falou mais alto da Daniela e ficou com fome e foi pra casa. A gente leu pra casa que elas estavam todas com fome. E agora... Vamos descansar. Então, outro dia, eu mostro o restante das coisas que tem na cidade pra elas. E vamos marcar pra ir naquela cachoeira lá tomar um banho, né. Hoje nós foi lá conhecer. Mas, um dia nós vamos lá tomar banho. Levar elas pra tomar um banho lá naquela cachoeira lá. Bem legal aquela cachoeira. Esse menino aqui gosta demais daquela cachoeira. E pra quem não assistiu o vídeo ainda, vai estar passando aí no encarte. Vou ver se eu deixo no link do vídeo aí na descrição. É só clicar lá, vai lá assistir, confere o vídeo. Que nós já fomos naquela cachoeira, levei minha família, levei os meninos. Daniel brincou bastante lá. Ele ama aquela cachoeira. E é isso aí. Então, esse vídeo fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de nos ajudar fortalecendo no like. É nóis, tamo junto. Valeu. Até aqui nos ajudou o Senhor. E até o próximo vídeo. Oi, até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí E aí